Olha, eu acho, Pimenta, que essa turma do Bolsonaro, mais uma parte do Centrão, que está apoiando ele incondicionalmente, eles são muito espertos e eles sabem. A primeira coisa que eles vão fazer é não indicar os nomes para a CPI. Vão tentar evitar que forme lá 50% mais um de indicados para poder iniciar os trabalhos. Se chegar no 50% mais um, eles vão tentar tirar o quórum da CPI. E se der o quórum, eles vão tentar tumultuar. Aí eles deixam para os bolsonaristas fazerem um trabalho sujo de criar tumulto, bagunça. Esse cajuru provavelmente vai estar na CPI. Enfim, eles vão tentar impedir a CPI de funcionar. Vai ser uma pauleira. Agora, eu acho que a cada dia que passa, os fatos se acumulam e fica evidente que tem que ter a CPI.